Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal. Peço já desculpa se a luz não estiver assim muito boa, mas eu estou a tentar aproveitar a luz natural. Deve fazer assim um pouquinho mais de reflexo deste lado do meu rosto, mas o que importa é mostrar-vos os produtos. Eu já recebi a minha Look Fantastic. Ela está aqui. Eu acabei de receber, vim logo gravar vídeo para vocês, para estarem também informadas do que é que está aqui dentro. Ela vem assim numa caixa laranja. Ela tem assim um ligeiro brilho em cima. É a nossa Beauty Box de Julho. Veio o cartãozinho em cima. O que é que diz aqui na caixa? Glowing skin is always in. Mesmo. Ainda hoje eu fiz esta maquilhagem para gravar e a minha pele hoje está tão brilhante. Não sei o que é que se passou, que ela ficou mega brilhante. Não percebi qual foi o produto que eu usei, porque não usei nenhum produto assim novo, nunca tenho experimentado. Mas ela ficou mesmo muito brilhante. O cartãozinho é a dizer que está disponível online e também a nossa revistinha, que não vem aqui dentro. Vou abrir aqui. Ok. Uau! Vai ser muita coisa. Ela vem assim. Não sei se vou conseguir mostrar tudo. Também não sei o que é, mas vamos ver juntos. A caixa chama-se Sunkeest, ou seja, a caixinha de verão. Deixa-me abrir aqui a revista. Ela vem assim, no formato digital. Assim. Até melhor, não é? Poupamos no papel, escusamos de... Ela é assim. Escusamos de estar a gastar papel. E se temos aqui no formato digital com toda a informação, é o que importa. Então eu vou seguir aqui a ordem do livrinho. Tenho já aqui este produto, que é o blush brush, que é este aqui, que, como o próprio nome diz, é um brush. É um brush. É um pincel de blush. Pode ver. Uau! Ele é tão giro. É da So Echo. Ele é assim, bem macio. Gosto imenso destes pincéis. Eles são muito giros. O cabo é em madeira. E o que é que ele nos diz? Vamos aqui ver então o que é que... Primeiro que tudo vamos saber o preço, não é? Este pincel tem o valor de 7 libras e 50. É da So Echo. E é feito com materiais sustentáveis. É cruelty free. É vegan. E é perfeito para espalhar o blush. Diz que é perfeito para usar em qualquer fórmula de blush. Desde cremes até pós. Portanto, ótimo, não é? E se nós queremos, nós estamos sempre a mudar o nosso tipo de produtos. Por isso, perfeito. É super macio, super bonito. Gostei da ideia de ser sustentável. Gostei da ideia de ser vegan. Cruelty free. Ótimo. Quantos mais produtos assim tivermos, melhor. O modo de usar é fazer movimentos circulares no rosto para espalhar o produto. Segundo produto é um batom. Ele está aqui. É um batom da Sleek. É o Matte Me. É engraçado que eu há pouco tempo estive a ver este batom para comprar. Fiquei curiosa com ele. E acabei por não comprar e ele está aqui agora na caixa. Fantástico, não é? Então, ele tem assim uma cor rosinha. Tem um... Eu vou só mostrar aqui a cor. Vamos ver. Ele parece cheirar a álcool. Muito semelhante a um batom que eu comprei há pouco tempo. O que é que nós temos a dizer deste batom? Então, ele tem um valor de venda de 4,99 libras. É um liquid lipstick para dar um pop de cor e dura durante horas. Vamos dizer o que diz. Diz que tem o efeito matte. É muito confortável nos lábios. É assim, a cor dele é muito bonita. Vou deixar ele secar aqui no meu braço, mas eu acho que esta cor fica-me bem. Portanto, já gostei. Próximo produto, temos um produto da This Works, que é um Morning Expert Hyaluronic Serum. Que é esta amostra, não é? Esta coisa é muito pequenininha, que se tem apenas 10 mililitros. E o que é que temos aqui? Esta amostrinha tem o valor de 12,33 libras. É caro. Diz que é formulado com o ácido hyalurônico e vitamina C, que vigora a pele, dá luminosidade, ajuda a combater os sinais de cansaço e fadiga na pele e dá um aspecto mais brilhante ao longo do dia. Este tem bem pouquinho, ele está por aqui, tem mesmo muito pouco produto aqui. Diz para massajar em todo o rosto e pescoço todas as manhãs, não sei quantas manhãs vai durar, e depois de limpar, bem o rosto e antes de o hidratante. Depois temos o próximo, que é... Temos vitaminas, que estão aqui neste poto. Já é a segunda vez que eu recebo um produto assim deste género. Então temos o My Vitamins, ou My Vitamins. Diz que tem 30 cápsulas. Este é o Hair, Skin & Nails. Eu acho que é a última vez que eu recebi assim em cápsulas ou gomas ou comprimidos, qualquer coisa assim do género. Que era assim também para o cabelo, pele e unhas. Então vamos cá ver. Este produto tem o valor de venda de 7,5 libras, 8,5 libras, depende do produto. Porque além deste tem o que é o Beauty Sleep. Eu até preferia este do Beauty Sleep. Mas tenho este e este que eu vou usar. Uma coisa que eu reparei já, antes de ver o produto, é que este produto acaba 9 de 2021. Está bem escrito aqui na tampa, ou seja, tem mais ou menos mais um ano para usar. Portanto, boa, tem bastante tempo para uso. Então temos um, no meu caso, o Hair, Skin & Nails. Ou seja, cabelo, pele e unhas. Tem o valor de 8,50. São 30 cápsulas. Diz que são cápsulas de cuidado, de dentro para fora. Cápsulas de vitaminas, que são uma ótima adição às nossas rotinas das manhãs. Diz para tomar um comprimido deste todos os dias de manhã. Não sei. Vamos ver se eu vou experimentar já ou se vou deixar para depois. Vamos então passar ao nosso próximo produto. Deixem-me só confirmar se já secou. Já ele ainda está a machar um bocadinho. Ainda não secou completamente, mas já está a secar. Vamos então passar aqui ao nosso próximo produto, que é um produto da Madara. Bom, Madara, não sei bem dizer. Que está aqui, que é um Deep Moisture Regenerating Night Cream. Ah, engraçado. Estava precisando de um creme de noite. Eu ia agora começar a usar um. Mas, boa, tenho aqui um. Gosto muito da consistência aqui da embalagem assim. É muito gira. Então temos um hidratante profundo. Que é um creme de regeneração fortuna. Vamos ver o que é este creme. Este tem... Este diz que é para todos os tipos de pele e tem 25 ml. Vamos então aqui ler. Este produto tem o valor de 17 libras. É caro. 17 libras. Mas esta marca... Eu já estive a ver no site da Look Fantastic e já tinha visto que esta marca não é muito barata. Vamos ver se é boa. Diz que é um produto que trabalha durante a noite. Dando à pele a melhor reparação. Ajuda a renovar as células. Reduz as linhas finas de expressão e as rugas. Também que dá um wake-up. Ou seja, acorda. Ou dá um brilho à pele. Hidrata. Diz para massajar um pouquinho do produto em todo o rosto e pescoço. Depois de limpar. Ok. Um produto de noite para deixar no rosto. Parece-me muito bem. O meu produto de rosto acabou. Ele vai aparecer depois no vídeo de acabados. Eu vou falar sobre ele. Que também era muito bom. E eu vou mostrar... Vou depois falar dele. Vamos então passar ao último produto. Sim. É uma embalagenzinha assim redonda. Ela é assim. É da Monuspa. Diz que é um creme de corpo. Ele tem 100 ml. Ainda é uma embalagem bastante generosa. Ui. Sim, a ver. Hum. Ele cheira a qualquer coisa que eu já recebi também da Look Fantastic. Vamos então ver o que é. Este creminho é de rosa e limão. É um creme de corpo. Como eu já disse. Tem 100 ml. E o valor de venda é 16,65 libras. Não é barato. Mas também é um bom tamanho ainda. Diz que cuida do corpo, da cabeça até aos pés. É Monus... Monuspa. O nome que eu estou aqui agora. Olha que eles têm um grande. Monuspa. Body cream. É enriquecido com vitaminas e óleos essenciais. Que ajudam a combater a pele seca. E diz que ajuda também a pele a ficar mais firme. Eu espero que sim. Porque a minha pele não está a ser tão firme. Eu tenho que começar a fazer exercício. Porque isto a idade chega. E é uma coisa muito chata. Mas pronto. Vamos lá. Então aqui diz que é para passejar por todo o corpo. Depois de tomar um banho ou um duche. Aplicar uma gamada generosa. Principalmente nas áreas mais secas. Como por exemplo os cotovelos e os joelhos. Diz que é para usar nessas zonas. Cotovelos e joelhos. Uma quantidade mais generosa. Ok. Parece muito bem. Tem um cheirinho bom. Mas ele tem um cheirinho exatamente igual a qualquer coisa que eu já recebi da Look Fantastic. Ok. Foi esta a nossa caixa. Temos 6 produtos. Eu não gostei nada desta caixa. Eu acho que tem coisas para todos os gostos. Temos os pincéis. Para mim são sempre muito bem vindos quando aparecem nas caixas. Porque eu uso muito e eu gosto muito de pincéis. E gosto sempre de estar a experimentar barcas novas para dois novos pincéis. Portanto amei. Gostei muito deste produto Madara. Como eu vos disse. Eu já estou. Já estou. O meu creme de noite acabou. Por isso não sei se não vou começar já com este. Depois temos este. Que é um produto pequenininho. Mas dá para experimentar e ver se realmente gostamos ou não. Deve dar para duas, três, quatro aplicações. Tem este batom da Sleek. Que eu queria experimentar este produto da Matte Me. E cá está ele. E numa cor fantástica. Ele já secou. Sim, ficou matte. E ficou ainda mais bonito do que aqui na embalagem. Portanto gostei muito. Este produto não sei, como eu disse, não sei se vou usar já. Mas parece-me um bom produto. E é sempre bom podermos cuidar um pouco mais do nosso cabelo, da nossa pele, das nossas unhas. Principalmente eu que tenho umas unhas muito fracas e o cabelo muito seco. E a pele ainda é o que se escapa assim mais ou menos no conjunto total. Depois temos também este produto que eu vou experimentar sim. Porque acho que agora a nossa pele precisa de um cuidado extra, não é? Apanhamos sol, há muito mais calor, transpiramos muito e a nossa pele precisa de repor essa hidratação que vai saindo da nossa pele. Portanto, penso ser um produto bastante indicado para estar aqui na caixinha. Eu gostei da caixa. Foi uma das caixas que eu gostei. A nossa está completamente vazia. Coisas muito giras. Eu acho que valeu super os meus 15,50 euros. E eu quero saber, vocês que subscreveram a caixa, se vocês também gostaram do que receberam. Eu pude reparar no site da Look Fantastic que haviam dois tipos de caixas. Havia uma caixa que era esta, que eu não tinha visto esta, por acaso tinha visto a outra. E a outra que tinha produtos da Nux. Não sei se era exclusiva, não consegui perceber porque no site agora já não aparece. Mas logo no início, assim que falaram que tinha saído a caixa de julho, eu reparei que haviam duas caixas. Digam-me se foi esta que vocês receberam, digam-me se foi outra e qual era a diferença dos produtos. Que eu quero saber que eu sou cusca. Estou a brincar. Mas pronto, foi esta a nossa caixinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar o vosso like. Eu deixo-te um beijinho e desejo-vos para a próxima. Quando eu tiver este lado, vocês estejam por aí. Até à próxima. Tchau. Tchau.